Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês os meus usadinhos das últimas duas semanas. Dessa vez acabou acumulando, porque como, pra quem me segue lá no Instagram já viu, né, eu fui passar uma parte das férias lá em Natal, no Nordeste, né, e daí eu levei alguns produtos e eu acabei, né, claro, como tinha que levar poucos produtos por conta de avião e tal, eu acabei repetindo os mesmos produtos. Então, deixei acumular aí duas semanas pra trazer uma variedade maior que pra vocês no vídeo. Então, ficou aí usadinho de duas semanas. Tá um pouco aleatório aqui em relação às datas, mas vamos lá. Eu resolvi usar essa semana, na verdade foi assim, eu quis usar o meu Una, o meu Del Parfum do Una, que inclusive eu sei que vocês estão pedindo bastante resenha e tal, mas agora que eu tô voltando a utilizar ele, porque como não foi ele que eu levei pras minhas viagens de férias, eu acabei não usando, né. Então, ele tá bem paradinho aqui, eu usei, sei lá, umas três vezes no máximo ele, eu nem vou mostrar muito porque ele reflete tudo aqui, ó, aqui, ó, eu fico cabeçuda no frasco dele. Então, eu usei o Una tradicional, quero usar mais vezes pra trazer a resenha pra vocês, mas já adianto que assim, ele é um perfume muito forte, gente, muito forte mesmo, muito intenso, ele é adocicado, chique, eu acho que combina pra várias situações, mas principalmente pra noite, tá bom, na minha opinião, eu lembro que quando eu abri ele, ele chegou um pouco antes de eu ir trabalhar, né, eu tava indo trabalhar presencial no dia que eu gravei, e eu lembro que eu falei assim, nossa, acabou de chegar, o Ru tava super feliz, fui lá e apliquei demais o Una. Gente, nossa, esse dia não tava legal, nossa, me fez mal, assim, sabe, tava muito forte, então eu exagerei nas borrifadas e ele acabou me fazendo um pouco mal. E daí, nas próximas vezes que eu utilizei, eu dosei um pouco melhor, passei, apliquei poucas borrifadas, então deu certo. E claro, né, quando a gente aplica menos borrifadas, a projeção e fixação dele, consequentemente, vai ser um pouco menor, então, consegui dosar aí pra ficar mais agradável. E como eu queria que o destaque fosse só pra ele, vocês sabem que eu não sou muito assim, né, eu gosto de destacar tanto hidratante quanto perfume, mas dessa vez eu queria o destaque só pro Una. Então, eu usei o meu hidratante mais neutro que eu tenho, que é esse aqui de chia ou karité da The Body Shop, tá? Ele tem uma hidratação bem pesada, bem intensa, ó, ele é assim, duro, sabe? Ele é muito rígido até, rígido não, né, rígido não cabe aqui, mas vocês entenderam, né? Ele é bem consistente, ó, tá? Nada mole. E o cheiro dele é quase de nada, então ele é perfeito pra utilizar quando você quer que o destaque seja exclusivo para o perfume ou colônia ou da parfum que você esteja utilizando, tá bom? Então, essa aqui foi minha escolha em um dos dias. Ah, eu vou mostrar já, gente, quais foram as minhas escolhas pra viagem. Ó, deixa eu colocar aqui do ladinho. Pra quem não tá acompanhando e tal, agora nas férias eu fui pro Paraguai, voltei pra casa, daí eu e meu marido fomos padrinhos de casamento e tal, daí eu mostrei pra vocês também qual foi o perfume que eu usei no casamento e tal, aí depois nós fomos pra Natal, tá joia? Gosto sempre de deixar claro também, a gente foi tomando todos os cuidados, usando máscara, passando alquim gel, tudo certinho, tá bom, gente? Enfim, não quero entrar muito nesse detalhe, mas sempre reforçar aí que a gente tem que se proteger. Tá joia? Sempre se adaptando pra o novo normal. Enfim, vamos lá. E daí eu fiquei aí quase umas semanas usando somente essas opções, eu acho que eu tô mal acostumada pra falar a verdade. Antes de eu, né, me envolver mais com esse mundo de perfumaria, mesmo já sendo consultora, eu não tinha muito isso de fazer coleção de perfume hidratante. E com o YouTube, com a ajuda de vocês, indicação de vocês, né, e fui me envolvendo mais com esse assunto, a minha coleção foi aumentando muito, e eu percebi que eu tô assim, eu não aceito mais, não aceito não, né, mas assim, eu tô muito mal acostumada, eu não quero só usar o mesmo hidratante, o mesmo perfume a semana toda, eu quero variar, de preferência usar um perfume ou hidratante diferente a cada dia, mais ou menos isso, sabe? Então, quando chegou ali nos últimos dias da viagem, eu tava assim, nossa, mas que saudade de tal perfume, que saudade de tal hidratante, eu já tava querendo outro já. Mas vamos lá, as minhas escolhas pra passar lá em Natal foram, eu levei o hidratante de Vinny Lace da Eudora, que é um hidratante bem chique, hidrata bem, tem um cheiro bem gostoso, eu acho que o hidratante dele é menos adocicado do que a Colônia, a Colônia eu acho um pouco adocicada, então eu não consigo usar tanto assim, tá, já usei ele, muito gostoso, sabe? Era bom assim, eu gosto, tá, gente? Cada um aí com uma opinião, se gosta de viajar, passear ou não, mas eu gostava muito assim, sabe? Acordar, tomar banho, botava ali a minha roupa, geralmente eu já colocava até o biquíni, e daí ia pro café da manhã no hotel, então eu gostava de ir, às vezes, só com hidratante, porque ele tem um cheiro gostoso, sabe? De quem acabou de tomar banho, que vai ter um dia super legal e tal, então eu gostava assim de ir perfumada já, mas só de hidratante, pra não incomodar, eu sei que nem todo mundo gosta de perfume logo cedo, principalmente na hora da refeição, né? Então, tinha dias, tinham dias que eu ia apenas com hidratante, quando eu voltasse pro quarto que eu passava ali o perfume pra sair, mesmo em praia, tá, gente? Eu passo, até separei ele pra mostrar pra vocês, meu protetor solar, tudo bonitinho, mas após eu passar o protetor solar, eu vim assim com o hidratante, por mais que depois saia, enfim, na praia, né? Mas eu gosto de hidratar, tá joia? Falei cinco minutos num assunto que não tem nada a ver com hidratante, mas tudo bem. O outro hidratante que eu levei, que esse aqui, gente, eu usei, olha, é bastantinho dele, viu? Foi esse aqui da Victoria's Secret, o Lotus Desire, inclusive, se você ainda não assistiu o meu vídeo das comprinhas no Paraguai, gente, corre assistir, tá um vídeo super legal. Vocês acreditam que teve um dia, que assim, eu agendei o vídeo, né? E daí, quando apontou lá, apareceu a notificação pra mim, pra eu assistir o vídeo, eu fiquei assistindo o meu próprio vídeo, como se não fosse meu, tipo assim, eu tava assim, tipo assim, curiosa pra saber o que eu tinha comprado, porque é meio loucura, meio corrido, e às vezes eu esquecia, sabe, de algum produto, como é que foi, quanto eu paguei, e eu tava lá louca assistindo o meu próprio vídeo, como se eu não soubesse de nada. Doidona, né? Mas enfim, é um vídeo super legal mesmo, é um bate-papo, converso com vocês, sobre as emoções que é que é, de encontrar os produtinhos, enfim, tá um vídeo super gostoso, vou colocar aqui na descrição pra você que ainda não assistiu, tá bom? Então, usei, levei, né, esse Victoria's Secrets aqui, ele tem um cheirinho mais neutro, sabe? Mais herbal, mais neutrinho, assim, ele combina fácil, porque ele não sobressai em nenhum. Ele não tem uma... Porque assim, ó, alguns hidratantes da Victoria's Secrets parecem perfumes, tipo o Love Spell, o Amber Romance também cobre vários, tem um outro que é o... um roxinho, tá ali, mas eu não consigo ver o nome. Alguns, gente, são muito fortes e acabam cobrindo o perfume, dependendo de qual você escolheu. Já esse aqui não, ele fica mais na dele, é só pra hidratar e deixar um cheirinho de pessoa perfumada ali ao fundo. E de perfume, eu levei, vou começar pelo mais leve, assim, né, dos três. Eu levei o meu Splash do Lily, maravilhoso. Eu fiz a resenha, antes de viajar, porque eu queria muito trazer, né, a resenha do Lode Lily e do Splash do Lily, e na viagem eu consegui realmente usar mais o Splash, sabe? E assim, gente, ele tem uma projeção mais altinha na hora que a gente aplica, fica ali uma hora, mais ou menos, projetando, mas depois ele vai sumindo, tá? Eu percebi que ele foi sumindo mesmo, depois de algumas horas, eu tinha que, sabe, quando você enfia o nariz aqui no braço mesmo, no local onde você aplicou, que daí eu sentia o cheiro. Mas ele tem uma... uma fixação bem baixa, tá? Ele projeta mais do que fixa. Depois que some a projeção dele, você não encontra mais não. Mas é um Splash, né, uma versão mais leve mesmo. Um outro perfume que eu levei, esse aqui eu tô assim, caramba, e aí, vou tirar da lata? Não vou? É esse aqui da Versace, Red Jeans Woman, que é a versão feminina, né? Ele é um perfume bem diferente, assim, ele consegue ser chique ao mesmo tempo e fácil de agradar, sabe? Ele é bem diferentão, é um cheiro que eu não encontro em outros. Ele é diferente, ele tem um cheiro até um pouco, às vezes, plastificado, mas é muito gostoso. E ele foi melhorando a projeção, sabe? O desempenho dele foi melhorando ao longo do tempo. E eu usei bastantinho até na viagem, ó, não sei se vai dar pra ver, ele não vem, ele já tem aqui um tantinho já usado. Usei ele bastante. E assim, gente, amei Natal, amei o estado lá, quero voltar mais vezes, quero conhecer outros lugares, já deixo aqui um grande abraço pra todo mundo que é de Natal, dessa região, foi um prazer conhecer. E assim, ai, que delícia, gente, era calor o tempo todo, tinha um vento bem forte, assim, mas era bem calor, eu amo calor, particularmente falando. E daí eu levei o Ido, mas aí eu tomei mais cuidado, claro, pra usar o Ido, porque ele é fortinho, né? Ele tem aí uma... Nossa, ele é explosivo, assim, ele consegue ser um perfume delicado, floral, mas ao mesmo tempo com um desempenho espetacular. Gente, eu fui lavar roupa esses dias, as roupas que eu levei pra viagem, e sabe quando... Eu costumo dar uma esfregada na mão antes, sabe? Nas roupas. Daí, beleza, botei lá o sabão no tanque, enchi de água, e quando eu tava esfregando algumas peças, subia o cheiro do Ido, vocês acreditam? E daí eu cheguei na roupa que eu usei, e falei, caramba, esse perfume é muito bom, muito forte. Ele fixa demais. Ó, gente, por que que eu fui pegar de 25ml? 30ml? 25 que eu peguei. Ó, já tá aqui um dedo usado, se eu virar não vai dar pra ver. Tá vendo? Mas já tá bem utilizado, eu gosto muito do Ido da Lancome. Maravilhoso. Eu não consegui usar tanto ele lá, né? Pra não incomodar, não desandar também no calor, mas os momentos em que eu escolhia usar, dava super certo, maravilhoso. Então foram, foram esses produtinhos que eu levei pra viagem, então tava com muita saudade de voltar pra casa, enfim, né? Mas, é, aliás, tava com muita saudade de voltar pra casa, ver família, tudo, minhas ratinhas, né? Vocês sabem que eu tenho duas ratinhas de estimação, as coisas mais fofas, e também estava com saudade de chegar aqui na minha, no meu guarda-roupa e escolher hidratante, perfume diferente. Daí, no dia que eu voltei, eu resolvi usar o meu hidratante do rosa e algodão, do Alinha Cuid-se Bem, que tem um cheiro bem intenso, bem fortinho, e usei esse Body Splash aqui da Vitória Secrets, que eu tenho amado, que é o Beach Orchid, que eu já falei pra vocês, né? Não diz nada que tem coco na fórmula, mas tem um cheirinho de coco com baunilha, e ao mesmo tempo cítrico. Gente, eu tô tomando cuidado pra não usar tanto, porque senão eu vou enjoar. Inclusive, nossa, eu tô falante, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo, acho que é o primeiro vídeo depois que eu voltei, que eu tô gravando, então vocês me desculpem que eu tô falante hoje. Mas esses dias eu assisti o vídeo da Thaís Nakato, que ela falou assim, acho que era um vídeo que era produtos que eu não compro mais, ela falava assim, não é que eu não gosto de alguns aqui, mas que quando chegou, eu gostei tanto, que eu usei, 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 e daí enjoou. Ela falou assim, não façam isso, gente, se vocês gostam de uma fragrância, não usem direto, senão você pega trauma, daí ao invés de você gostar, você vai odiar o perfume. E daí eu tô tomando cuidado com esse, porque se deixar, eu só uso ele. Eu amei essa fragrância aqui, muito bom. Mas são vários flashes, né? Então eles não têm, assim, claro, uma fixação tão alta. Vamos lá, seguindo aqui, ontem, aliás, tá calor aqui em Taubaté também, o calor começou a chegar por aqui. E ontem tava muito calor, e daí eu usei, até postei lá no Instagram esse combinadinho aqui, eu usei o hidratante de todo dia, macadamia, que tem um cheiro, eu sinto um pouco de amadeirado nele, com cítrico, com um cheiro intenso, mas ao mesmo tempo consegue ser fresco. E daí eu usei, gente, com linda radiance, mas deu muito certo, sério, gente, deu muito certo mesmo. Não sei o que aconteceu aqui, as notas se juntaram, mas parece que, sabe, eles se abraçaram ali, as duas fragrâncias. Ficou muito bom. De verdade mesmo. De verdade mesmo, mesmo, mesmo. Deu muito certo. E depois, o linda radiance foi sumindo e tal, mas pro fim do dia, eu fui dar uma saída rápida, e eu apliquei somente o Ecos Buriti, que pra mim também é muito fresco, muito gostoso. E o Ecos Buriti, ele não fixa tanto, tá? Ele não é assim, perfume, uau, vai ficar o dia todo e tal, depois foi saindo. Então, eu usei esses dois aqui. Seguindo aqui, vamos pra parte de cuidados? Eu vou ficar com o braço na frente de vocês aí, tá? Vocês me desculpem. Pronto, vamos lá. Gente, deixo aqui de sugestão pra vocês, não é a primeira vez que eu faço esses usos aqui, não me arrependi, porque assim, lá em Natal tava muito calor, e eu sou daquelas que fica pimentão, entendeu? Bateu o sol em mim, eu fico vermelha, começo a me coçar, eu não bronzeio, é muito difícil eu me bronzear assim mesmo, sabe? Tal? Eu geralmente fico vermelha e ardendo. E daí, gente, o que me salva, assim, que realmente dá muito certo, é o protetor solar Natura Foto Equilíbrio FPS 60, porque ele é leve, né? Eu gosto assim, no dia que eu vou pra praia, ou pra piscina, eu vou lá, tomo banho e tal, coloco o biquíni, já venho com o protetor ainda no banheiro, ou no quarto e tal, eu não deixo pra passar protetor solar na praia, eu não gosto, porque daí começa a encher de areia, começa a esfarelar, parece que tá esfoliando a pele, ao invés de passar o protetor, então eu tenho o hábito de já passar o protetor dentro da casa, dentro do hotel, enfim, de onde eu estiver, tá? Daí eu aplico o protetor, e depois vem com hidratante, certo? No primeiro dia, eu passei bronzeador, assim, na esperança, né, de dar uma bronzeada, mas daí ficou vermelho, não adiantou, porque minha pele, ela não aguenta bronzear não, mas ó, muito bom, gente, protetor Natura Foto Equilíbrio é muito bom mesmo. Aí, beleza, fui lá, tomei sol, fiquei no calorzão, e depois de noite eu voltei vermelha, e com um pouco de coceira, né, que eu falei pra vocês, comentei com vocês, que eu me bronzeio assim, esse é o meu, o jeito que minha pele bronzeia. E daí de noite, eu passei o pó e sol, eu uso esse aqui, Natura Foto Equilíbrio também, que ele tem aloe vera, prolongo bronzeado, pra quem pega, né, hidratante refrescante, então ele é muito bom, ele é levinho, gente, sério, pra você passar no rosto, inclusive, eu vou até aplicar aqui, ó, eu não vejo muito pessoal falando desse pó e sol, mas ele é muito bom. Opa, saiu meio espalhado, aí deixa eu dar um zuzinho pra vocês verem. Ó, vocês sabem que quando a gente tá com a pele queimada, de sol, fica ardendo e tal, a gente não gosta, às vezes não aguenta nem passar muito o braço, né, passar um braço, que braço, passar um produto, esfregar, mas esse aqui é muito levinho, olha só, tá vendo? Se você passar esse aqui, e tá de frente ao ventilador e tal, vocês vão ver que fica um frescor muito gostoso, inclusive, é uma sensação muito boa, sabe, que você tá cuidando da sua pele. Passei no meu sobrinho, passei no rosto e tal, muito bom, gente. Aí, beleza, depois que o pó e sol secava, como eu queria ainda manter um cheirinho de hidratante, eu vinha com algum desses dois hidratantes que eu mostrei a vocês, tá bom? Então, ó, duplinha maravilhosa, deu super certo, e não descasquei, tá bom, gente? É assim, não descasquei em parte alguma, do, do, da minha perna, do meu braço, que ficou mais exposto assim, então, pra mim dá super certo. De desodorante, gente, eu levei esses dois aqui, o aerosol de geodote, que ainda bem acabou, eu não sei o que aconteceu, mas pra mim tá meio amadeirado esse cheiro pra mim, então, vou deixar aí pra mostrar pra vocês nos, nos produtinhos acabados, mas não pretendo comprar outro, então já. E levei também o meu rolon por blanca da Avon, agora tá querendo acabar, mas esses desodorantes rolon são, tipo, infinito, né? De esmalte, gente, isso aqui eu apliquei lá na viagem mesmo, que minha unha tava muito feia, eu esqueci de levar palito, pra remover o borrado, vocês acreditam que eu peguei palito de dente, que o hotel deixa assim, num cantinho ali, um palito de dente pra você usar, e daí eu peguei palito de dente, pra remover os borradinhos aqui, mas tudo bem. E os esmaltes são, show pandemia, vai passar da Anitta, e esse da Vult aqui, que é o livre perolado, tá joia? E daí, gente, ao longo desses dias, depois que eu voltei, eu usei alguns perfumes avulso, sabe? Quando você, tipo, eu comentei com vocês, né? Que às vezes eu acordo, na hora que eu vou arrumar minha cama, que eu vou passar um perfuminho aqui na cama, eu gosto de aplicar um perfume em mim, ou uma coloria, um body splash, enfim. Aí eu usei, essa semana, o meu Crisca Jeans, certo? Porque eu tava com saudade de utilizar ele, ele quando chegou, eu usei demais, então, é aquela coisa, né? Tem que tomar cuidado, pra quando o perfume novo chega, a gente não usar muito, se não enjoa. Então, eu falei, epa, faz tempo que eu não uso o Crisca Jeans, agora sim, vamos voltar a usar. Maravilhoso. Gente, teve um dia que aqui em Tabata, fez tanto calor, que eu passei o Ecos Mate Verde, pra refrescar, vocês tem noção? Porque ele é forte em mim, inclusive, ai, tá quase na metade já, e passei assim, gente, pra refrescar, porque tava muito quente. Maravilhoso, Ecos Mate Verde. Teve um dia que eu usei o meu Águas Jabuticaba, assim, foi, acho que foi pra dormir, se eu não me engano, mas também, né, eu não sei se ele sumiu mais rápido do que eu dormi, porque, coitadinho, ele some ali em meia hora. Eu queria que durasse um pouco mais, porque o cheiro é muito bom, mas não vai, não vai, entendi que ele é leve mesmo. E pra encerrar, ontem à noite, eu usei o meu Body Splash Vitória Secrets Coconut Passion versão Shimmer. Gente, mas esse Shimmer aqui dele, é bem leve, sabe? Assim, se você pegar uma versão Shimmer, igual a essa minha, ou uma normal, praticamente não vai ter diferença, tá? O glitter dele é muito suave mesmo, assim. Se você quer glitter, recomendo que você pegue o Body Lotion mesmo, né, o hidratante com glitter, porque o Body Splash não fica com muito glitter, não, tá bom? Esse aqui me lembra muito, falei já em outros vídeos, me lembra muito o cheiro do Amber Romance, engraçado, né? Mas enfim, aí usei, e é Body Splash, esse aqui some rapidinho também, é mais assim, pra você ficar perfumado ali na hora e depois passar. Tá bom, gente? Então foram esses meus usadinhos de duas semanas, espero muito que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo aqui se você gostou. Gente, fiquem de olho no site da Natura, eu sei que a Natura Friday já passou, mas ainda eles mantiveram algumas ofertas, tá bem legal, fiquem de olho lá, gente, porque assim, Natal tá chegando, né, tá aí, estamos no mês de dezembro, já mês de Natal, se você pretende dar lembrancinha, presente pra alguém, aproveita pra pegar na oferta, porque se você deixar pra última hora, não vai dar tempo nem de chegar, e talvez você não consiga pegar preços bons, tá bom? Então se você quiser comprar na Natura comigo, gente, aproveita, tá valendo o meu cupom, tá dezembro, ou então 15 extra, é número 1, 5 e extra, tudo junto, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau!